Esse olhar clínico seu, como é que é esse olhar clínico seu? Você tem esse desafio de também ser... Porque é aquela coisa, nem tudo é uma oportunidade ou nem toda oportunidade é pra mim. Você tem desafio pra falar não? Porque você tá num ponto que nem eu também. Toda semana chega coisa. Se eu abri o direct aqui, você pula pra trás. Toda semana chega oportunidade de investir alguma coisa ou como investidor anjo, ou pessoas querendo abrir a sociedade. Startup de não sei o que, bababá, o dia inteiro, todo dia. Então, como que você lida? Porque em qualquer tipo de grau de escala, muita gente tem dificuldade em falar não, cara. Em qualquer escala. Eu fui essa pessoa, por um tempo. Você já foi? Já fui, mas hoje eu... Não é nem falar não, eu nem abro, velho. Pra não ter aquele bicho me mordendo que vai, 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 liga. Porque eu sou um cara que dificilmente falo não. E eu vejo muita oportunidade em qualquer... Eu vejo muita potência em qualquer coisa que você me mostrar. Eu consigo criar 15 vertentes. Você falou, Tito, eu tô com uma marca de caneca. Eu já na cabeça, já falo, bum. Tenho cinco marcas que eu consigo... Ah, eu escala isso aqui, blá 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 blá, boto no varejo. E quando é que eu vou ser o canequeiro? Eu fudeu, a cabeça começa a bater parafuso. Você aprende a fazer negócio com qualquer coisa. Então, qualquer coisa que você olha, você vai fazer da certa. Tem gente que mulher vem pra arrematar, né? A gente tá tentando se explicar, ela vem falar, calma, deixa eu simplificar. É a marca da causa do mecanismo de negócio. É assim, todo mecanismo, como se fosse um relógio. O mecanismo por detrás, você vê a similaridade, você vê a lógica, você vê toda a estruturação. Obviamente, você precisa acreditar no produto, precisa acreditar no serviço, você não tem o tesão. Tem que ter um diferencial, tem que ter uma lacuna ali no segmento a ser preenchida, pra você vir com uma coisinha. Você tem aquela visão mercadológica. Pô, tem mercado e essa é a coisa mais essa. Mas, você falou um ponto que foi muito que nem eu, assim. Eu, quando eu tive ascensão na minha carreira na venda direta, eu fui um cara que... Que não foi pouca coisa, né? Tipo, qualquer pessoa que trabalhou com venda direta sabe quem você é, o que você fez. Foi uma parada meteórica mesmo, foi bizarro. Foi, e eu tenho muito orgulho da minha carreira na venda direta. Só que a minha estratégia, as pessoas perguntam, cara, como você conseguiu ser hiper focado? Eu fui surdo pro mundo. É isso. Eu não sei se é a melhor estratégia do mundo, turma. Pra todo mundo que tá ouvindo a gente, eu não sei se é a melhor estratégia do mundo. Caio, você pode ter deixado o dinheiro na mesa? Posso. Mas o meu jeito de crescer foi não olhando pro lado. Eu não sabia se, às vezes, um telefonema que eu deixei de atender, era uma puta oportunidade de ser um investidor anjo em alguma coisa. E hoje tá enorme. E tudo bem, mas... É isso. Eu não posso falar que deu errado, porque deu muito certo. Já viu a expressão, quem é amigo de todo mundo é amigo de ninguém? É isso aí. Entendeu? Você não adianta querer abraçar o mundo, é o que a gente tá falando agora. Eu fui surdo, cara. Você é empresário, mas o que você faz bem? Ou você vai focar em fazer o que você faz bem pra fazer direito, essa coisa, ou vai fazer tudo mais ou menos. Entendeu? Você quer fazer 20 coisas? Foi esse o ponto que me fez ficar surdo pro mundo. Falei, bom, eu já tenho muitos negócios de segmentos absurdamente paralelos. Eles são muito diferentes uns dos outros. Então, não adianta eu querer... Ah, nesse pontinho cabe mais uma coisa. Não, velho. Não cabe, mano. Deixa o negócio rodar. Tá rodando sozinho? Por isso que eu te falei, eu não consigo. Eu não consigo desligar. Tipo, eu não consigo ir pra um lugar onde não tem sinal. Eu juro, eu entro em crise abstinência, começo a ter e-mail. Eu falo, não, velho, que vão me ligar e eu vou ter que... Lá na cabana tem sinal. Tem sinal. Boa. Então, mas ainda assim é longe, porque se eu precisar... Tem sinal. Tem sinal. Tem sinal. Agora ele vai. Tem sinal. Agora ele vai. Vou ter sinal. Óbvio, em Araçoiaba? Tem sinal. Tem sinal. E no cabana shop tem um wi-fi. O que é o cabana shop? No meio do terreno eu montei dois containers com uma espécie de uma vendinha pra ter um atendimento pra todo mundo lá. Tipo, as coisas que eles experienciam, o cheiro do lugar. Não só isso. Tem camiseta com a Frida e o Paçoca, que são nossos jumentos de estimação lá, com os desenhos deles. São os mascotes nossos. Mas tem carne, carvão. É um negócio bem rootzera mesmo. Você não tem serviço de quarto. Na real, o cabana, o cara paga pra se ferrar, velho. Essa é a grande verdade. O cara entra, já tem experiência das pontes pra descer com as malas. Não tem serviço de quarto. Você quer... Não, você tem cinquenta litros d'água. Se você gastar mais que isso, você tem que pegar no poço. É tipo um camping, porque camping é veneno. Só que glam. Só que luxo. Por isso chama glamping. É um camping com glamour, entendeu? Porque assim, eu gostei, hein? Você quer fogo? Você vai, quebra sua lenha. Você quer acender um negócio? Quer esquentar? Quebra sua lenha ali. Tem o machado. Tem toda a estrutura pra você... Quem é meu público? Não é nós, que é grande aviana. É legal pra gente brincar lá. A gente nasceu com o pé no barro, mata o caralho. A gente é isso. Né? É verdade ou não? Né? A gente é isso. Pé de barro. Agora, o meu público é o cara da Faria Lima, mano. Que mora no concreto, velho. O cara não vê grama, não vê mato. Ele vai ver uma cotia lá. Uma capivara. Vai ver... Pô, acha que é um cachorro grande. Nunca viu, entendeu? Capivara só vê as que atravessam na marginal. É isso, entendeu? Lá tem um monte de lagarto, um monte de macaco. Muito macaco. Muito macaco. Tipo, você é um tucano. É bicho, entendeu? Então o cara fala, mano, nem sabia que existia. Esse é o cara que eu quero receber lá. Pra desconectar esse cara e mostrar um outro mundo pra esse cara.